Fala rapaziada como vocês estão de bom hoje eu to aqui para o canal mais um vídeo para vocês de Free Fire E hoje eu to com minha conta e só para avisar nesse vídeo eu criei uma conta nova para o Free Fire Que vai receber a conta secundaria do Free Fire e hoje vou gravar uma ranqueada explicando como fazer a sua conta e como eu vou usar ela Como tudo eu vou usar a sua conta do vou começar a partida eu vou explicando da hora que eu tiver no avião Vou colocar um corte aqui rapaziada e vou voltar já com eu no lobby do Edu Avião Voltei aqui rapaziada estou no lobby da ranqueada e eu vou começar a explicar já como que é Deixa eu ver quem está no meu time caiu muita gente amada e caiu dois gêmeos É de bom Apesar dessa conta secundaria eu vou estar usando para Olha que busca top véi Eu vou cair aceitoso Que top véi Eu vou cair com os caras Vou cair junto com os caras mesmo Vou cair mais para baixo aqui Não quero perder ponto não Rapaziada essa conta secundaria eu vou estar usando para Mas para jogar Não quero que eu quiser jogar E outra forma Entendeu? Tipo Para trollar gente O que que está rolando ai? Booty Gente chamou os caras de platina É chamou do jeito de platina Não tem skin Não tem skin Não tem skin Essas coisas ai Que não é legal chamou os caras Só que o cara não tem dinheiro para comprar Colocar tipo na conta e ficar suando Senão é legal E Que não tem condição de comprar Essa coisa eu vou estar usando para A humildade dos caras Esses caras são Tem que dar presente mesmo Entendeu? Para ver Se entende Isso que eu vou estar usando Se eu conto E rapaziada Já vai se esqueço Já vai se esquecendo Se você quer me parar quietos aqui agora Já vai metendo o like Do dedo Do like Se inscreve no vídeo E Porque A gente está chegando a 30 inscritos E o canal vai muito evoluir Vai vindo muitas coisas novas Por aí Por aí Por aí E Se inscreve no pedido Cada vez mais like Mais vídeo Mais vídeo Mais like Mais like Mais vídeo E Vou começar a escutar os caras Para ver o que está falando Olha o cara aqui Onde está o cara? O cara me salvou aqui Valeu Deixa eu me encontrar aqui Você é algo de ruxa Você é algo de ruxa Completa F Cai com esporte bom Eu acho que ele tem um escote bom Que salva Batei. Tem mais um. Tem mais um aqui. Rapaziada, eu dei isso mesmo. Pegar aqui minha escarsia favorita. Pegar minha escarsia. Rapaziada, eu vou dar um corte aqui. Voltei aqui rapaziada e... Ficar aqui dentro da casa e dar dujo. Me dar dujo. Ficar aqui na panelinha. Ficar aqui na panelinha. Quero um capa. Quero um capa. Quero um capa. Quero um capa. Ah velho. Derrubaram e matou velho. Nossa. Derrubaram eu. Derrubaram mano. Vou ver assistir aqui os caras. Os caras são cartas de cross aqui. Os caras são cartas. A justa aqui. É um capa. Os caras são cartas. Os caras são cartas de contos. Mano, gente. O caso tem um capa. Os caras são cartas de coragem de Sarah. More, um, uma tapas de caras de barco. Um, um, dois. Um, dois um? Um, dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.